Olá, bem-vindas e bem-vindos ao AVA, ambientação virtual para alunas e alunos da UFBC. Como é de conhecimento da maioria, nós teremos o quadrimestre suplementar, que foi regulamentado pela Resolução CONCEP 240-2020. Essa mesma resolução recomenda a ambientação discente e é isso que o nosso curso vai fazer. O AVA tem uma carga horária de 20 horas totais, distribuídas em 5 semanas, ou seja, uma dedicação média de 4 horas semanais. Com esse curso, nós pretendemos promover a ambientação de vocês, discentes, a educação mediada por tecnologia e vamos utilizar a plataforma Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem. No Moodle, vocês vão ver 5 semanas. Essas 5 semanas fazem referência a cada tópico que vamos abordar. Na semana 1, vamos falar sobre a ambientação do ponto de vista da autonomia na aprendizagem e o gerenciamento de tempo. Na semana 2, vamos abordar a ambientação propriamente dita no Moodle, apresentando algumas ferramentas e também abordando a netiqueta, que é a regra de convívio na internet. Na semana 3, vamos falar sobre plágio e direitos autorais, que será complementado pela semana 4, quando falaremos sobre integridade acadêmica. Por fim, e para finalizar, nós teremos a semana 5, que vai falar um pouquinho sobre a UFBC. O AVA é um curso oferecido e produzido pelo NETEL no âmbito do projeto Q0, Melhoria do Ensino da Graduação, no qual eu, Ângela, sou coordenadora. A equipe do Q0 deseja a todos vocês, ingressantes, que sejam bem-vindos à UFBC, apesar deste momento em que nós estamos passando de distanciamento social. Aos veteranos e veteranas, esperamos que este curso ajudem a tornar o QS menos traumático do que foi o ECE. Pedimos que vocês façam todas as atividades, acessem o material audiovisual que indicamos, façam a leitura dos textos, participem dos fóruns e da comunidade AVA no Facebook. Ao longo do texto, vocês vão observar que tem itens em negrito e sublinhado, que vão abrir algum arquivo. Esses são textos de leitura, vídeos que estão sendo sugeridos para a leitura de vocês. Bem-vindos a todas e todos, estaremos disponíveis a vocês pela ferramenta Mensagens do Moodle e na comunidade AVA do Facebook. Apesar do distanciamento social, vamos estar conectados pela internet ao longo dessas cinco semanas. Apesar do distanciamento social, vamos estar conectados pela internet ao longo das cinco semanas.